FUSCA ZERO LOGO, VOLUME 13 FUSCA ZERO LOGO, VOLUME 13 CONDITES HUMBERTO, É O BITSO CONDITADOS ESPECIAIS SPRINTER PODEROSA E EFMIL FIUVA NEGRA AS DUAS MAIORES PODÊNCIAS DO SOM AUTOMOTIVO DE PANCADÃO DE GOIÁS FUSCA ZERO LOGO, VOLUME 13 VOLUME 13 FUSCA ZERO LOGO, 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 VOLUME 14 FUSCA ZERO LOGO, VOLUME 15 Até o chão Tambor tão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Pra ouvir, pra dançar DJ Gilberto DJ que é o bicho O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo imovente Quando toca geral sente o tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo imovente Quando toca geral sente o tamborzão E ela desce que desce que desce Ela desce que desce que desce Ela desce que desce que desce Quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão E as minas vão descendo até o chão Oh Mulherada 2 Canta E Neon Busca Nego Moco Volume 13 Há 6 anos Tocando o melhor do som automotivo de qualidade Aqui não nenê Música 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 Muchacha louca, vive la vida louca Quando ela vai lá, sei que isso me demora Muchacha louca, vive la vida louca Quando ela vai lá, sei que isso me demora Fusca de Coloco, o original de Goiás para o planeta Muchacha louca, vive la vida louca Quando ela vai lá, sei que isso me demora Música 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 Atenção mulherada! Fusca de Coloco, o campeão Tânia em 2005 pela MTM Brasil em 4 categorias Primeiro lugar em Jatai e Goiás também Música Música Destaque especial no campeonato Meca Brasil em 2006 em Santa Helena, Goiás Música E aí DJ Vem aí a maior balada do interior de Goiás Nego Louco Fest Aguarde e verás Busca Nego Louco Música Música Ficam し Bixam Música Vai, 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 vai Bate com a bunda no chão e vai Bate com a bunda no chão e vai Bate com a bunda no chão e vai, moleque Grande abraço a toda a galera de Goiás Bate com a bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Vai, vai, vai Está chegando o Nego Louco Pass Pra ouvir, pra dançar DJ Gilberto O DJ que é o bicho E vai E vai Toca bunda-l-tea Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toca bunda-l-tea Toca bunda-l-tea Toca bunda-l-tea Bate ca bunda-l-tea Bate ca bunda no chão E vai Bate ca bunda no chão E vai, moleque Bate ca bunda-l-tea E vai Bate ca bunda-l-tea Fusca, nego, louco O original de Goiás para o planeta Os homens faz creu e as mulheres faz Esse baile tá uma uva, esse baile tá o mel As mulheres fazem creu e os homens fazem creu Então é creu Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu sou MC, eu tezinho, esse eu fiz para zoar Os homens faz creu e as mulheres faz Ai, ai Ai, ai Eu Ai, ai Ai, ai Eu Mandraza, DJs em Brasil, são os melhores dos melhores DJs em Brasil, é um belo, eu beijo Ai, ai Ai, ai Eu Ai, ai 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 Pra ouvir, pra dançar Pedir Gilberto Pedir que é o bicho Pedir que é o bicho Diz Pedir que é o bicho Diz 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 Tchau Batendo um pouquinho mais forte aí Fusca Nego Louco, volume 13 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 Volta, volta 13 Fusca Nego Louco, volume 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 13